Essa é pra você dançar e curtir Ao rever você, eu queria, eu queria Queria te amarrar, mas você não veio Eu te amo tanto, não me deixe assim Meu amor, meu amor Te amo demais Não me faça mais sofrer Eu preciso de você Volte logo Eu te amo Oh meu amor Sempre quando eu te vejo Eu pensei em você Não me deixe assim Meu amor, meu amor Te amo demais Venha logo, vem me ver Eu preciso de você Volte logo Vem me ver Venha logo Vem me ver Eu preciso de você Volte logo Vem me ver Oh meu amor Sempre quando eu te vejo Eu penso em você Não me deixe assim Meu amor, meu amor Te amo demais Te amo demais Não me faça mais sofrer Eu preciso de você Volte logo Vem me ver Não me faça mais sofrer Eu preciso de você Volte logo Vem me ver Vem me ver Vem me ver Vem me ver Uh, volte logo Vem me ver J.L. Marques Pra você dançar e curtir Uma retada de forró Deixei a minha vida de solteiro Arrumei uma namorada É uma novinha linda De cinturinha torneada Eu dei de presente a ela De coração Um aparelho de celular De última geração Logo ela foi correndo Se conectar Ela achou o WhatsApp E não quis mais parar Fala com a mãe dela Pelo WhatsApp Fala com o pai dela Pelo WhatsApp Fala com a irmã dela Pelo WhatsApp Fala com o Ricardão Pelo WhatsApp Ela me trocou Pelo WhatsApp Ela me trocou Pelo WhatsApp Fala com a mãe dela Pelo WhatsApp Fala com o pai dela Pelo WhatsApp Fala com o Ricardão Pelo WhatsApp Arrumei uma namorado Arrumei uma namorada Arrumei uma namorada É uma novinha linda Pelo WhatsApp Pelo WhatsApp Fala com o Ricardão Pelo WhatsApp Fala com o Ricardão Pelo WhatsApp Ela me trocou Pelo WhatsApp Fala com a mãe dela Uma retada de forró J.L. Marques Pra você dançar e curtir A produção Alô Zeme Zeme Pra cantar no forró Eu cheguei lá Tava lotado de mulher Eu vi um movimento Muito estranho Meu Deus do céu Fui tocar num cabaré Era mulher gemendo Pra todo lado Era mulher Até dançando No salão Era mulher Até fazendo Fui se esco 니če Mas tinham duas Dentro da massa Com um negão Fui tocar num cabaré Fui tocar num cabaré Nunca vi coisa tão boa Nunca vi tanta mulher Fui tocar num cabaré Fui tocar num cabaré A festa tava tão boa, tava cheia de mulher De tocar num cabaré, de tocar num cabaré Nunca vi coisa tão boa, nunca vi tanta mulher De tocar num cabaré, de tocar num cabaré A festa tava tão boa, tava cheia de mulher Ô como tava, tava daquele jeito como o J.L. Marques gosta Pra você dançar e curtir Me contrataram para cantar no forró Eu cheguei lá, tava lotado de mulher Eu vi um movimento muito estranho Meu Deus do céu, fui tocar num cabaré Me contrataram para cantar no forró Eu cheguei lá, tava lotado de mulher Eu vi um movimento muito estranho Meu Deus do céu, fui tocar num cabaré Era mulher gemendo pra todo lado Era mulher até dançando no salão Era mulher até fazendo tripitis Mas tinha duas dandamas com um negão Era mulher gemendo pra todo lado Era mulher até dançando no salão Era mulher até fazendo tripitis Mas tinha duas dandamas com um negão Fui tocar num cabaré, de tocar num cabaré Nunca vi coisa tão boa, nunca vi tanta mulher Fui tocar num cabaré, de tocar num cabaré A festa tava tão boa, tava cheia de mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré Nunca vi coisa tão boa, nunca vi tanta mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré A festa tava tão boa, tava cheia de mulher Era mulher gemendo pra todo lado Era mulher até dançando no salão Era mulher até fazendo stripedis E tinha duas dandamas pro megão Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré Nunca vi coisa tão boa, nunca vi tanta mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré A festa tava tão boa, tava cheia de mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré Nunca vi coisa tão boa, nunca vi tanta mulher Fui tocar num cabaré, fui tocar num cabaré A festa tava tão boa, tava cheia de mulher Eita! Leva esse show pra sua cidade, meu patrão 011-981-8705 Uau! A vida é assim mesmo, meu patrão Quanto mais eles têm, mais eles querem Mais é assim mesmo, mais dói Leva a vida na honestidade e na paz E vão descer pra ropa o J.L. Marques, escuta essa história Ô vida sofrida Vida de pobre é complicada, é uma confusão danada É muita conta pra pagar Ele trabalha o mês inteiro, quando recebe o dinheiro Nada dá para pagar, é Ele faz conta e mais conta, ele conta e reconta E nada do dinheiro dá E pra aumentar a fichação A mulher vem com um cartão, mais uma conta pra pagar E pra aumentar a fichação A mulher vem com um cartão, mais uma conta pra pagar de novo, mulher Vida de rico é condição, ele anda de carrão O pobre vive a lamentar Para o rico tudo é festa O pobre vive na promessa De um dia melhorar Ele trabalha o mês inteiro Sem dinheiro pra gastar Vida de rico é condição Ele anda de carrão O pobre vive a lamentar O pobre vive a lamentar Para o rico tudo é festa O pobre vive na promessa De um dia melhorar Ele trabalha o mês inteiro Sem dinheiro pra gastar Oi! Agora eu vou chamar pra cantar comigo Ele e Zezinho Barra Pra falar dessa vida de pobre, né Zezinho? Com você meu patrão! Deixa comigo, JL Max! Vida de pobre é complicada É uma confusão danada É muita conta pra pagar Ele trabalha o mês inteiro Quando recebe o dinheiro Nada dá pra pagar Ele faz conta e mais conta Ele conta e reconta E nada do dinheiro dá Pra aumentar a frustração A mulher vem com um cartão Mais uma conta pra pagar Pra aumentar a frustração A mulher vem com um cartão Mais uma conta pra pagar Vida de rico é condição Ele anda de carrão O pobre vive a lamentar Para o rico tudo é festa O pobre vive na promessa De um dia melhorar Ele trabalha o mês inteiro Sem dinheiro pra gastar Sem dinheiro pra gastar Eu quem agradeço Meu grande amigo JL Marques Sucesso pra você, meu irmão JL Marques O marretada de forró JL Marques Pra você dançar e curtir Segura! Oficina do som Gravando tudo ao vivo Meu patrão Alô meu povo, eu sou o rei da mulherada Eu tô chegando, eu tô chegando É na balada Alô meu povo, eu sou o rei da mulherada Eu tô chegando, eu tô chegando É na balada Quando eu chego na balada Eu tomo uísque e Red Bull Eu chamo a mulherada Pra fazer o Zuzuzum Eu chamo a mulherada Pra fazer o Zuzuzum É Zuzuzum, Zuzuzum, Zuzuzum Eu chamo a mulherada Pra fazer o Zuzuzum É Zuzuzum, Zuzuzum, Zuzuzum Eu chamo a mulherada Pra fazer o Zuzuzum Tava dançando lá no meio do salão Eu vi uma morena Que abalou meu coração Tava dançando lá no meio do salão Eu vi uma morena Que abalou meu coração Aí eu chamei ela pra dançar Fizemos o zuzum até o sorraiá Alô meu povo, eu sou o rei da mulherada Eu tô chegando, eu tô chegando, é na balada Alô meu povo, eu sou o rei da mulherada Eu tô chegando, eu tô chegando, é na balada Bota pra descer! E pra cantar comigo, ele, o galã do forró O Wesley dos teclados Vamos embora, JL Marques! Eita! Sinô! Alô meu povo, eu sou o rei da mulherada Eu tô chegando, eu tô chegando, é na balada Alô meu povo, eu sou o rei da mulherada Eu tô chegando, eu tô chegando, é na balada E quando eu chego na balada, eu tomo uísque e Red Bull Chamo logo a mulherada pra fazer o zum 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 Quando eu chego na balada, eu tomo uísque e Red Bull Chamo logo a mulherada pra fazer o zum 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 É zum zum zum, é zum zum zum, é zum 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 Eu chamo a mulherada pra fazer o zum 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 É zum zum zum, é zum zum zum, é zum zum zum, eu chamo a mulherada pra fazer o zum 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 Tava dançando lá no meio do salão, eu vi uma morena que abalou meu coração Tava dançando lá no meio do salão, eu vi uma morena que abalou meu coração Aí eu chamei ela pra dançar, fizemos um zum zum até o sol raiar Alô meu povo, eu sou o rei da mulherada, eu tô chegando, eu tô chegando na balada Alô meu povo, eu sou o rei da mulherada, eu tô chegando, eu tô chegando na balada Valeu meu amigo J.L. Marques, essa é sucesso meu patrão Eita! Valeu Wesley dos Teclados Vem pra cá menina, deixe de besteira A vida é tão curta A vida é tão curta Vamos namorar Somos dois roteiros E nada nos impede De no fim de semana A gente se caçar Oh vem, vem pra cá menina Deixe de besteira A vida é tão curta Vamos namorar Somos dois roteiros Somos dois roteiros E nada nos impede De no fim de semana A gente se caçar Tem um apartamento Casa em Miami Dinheiro num banco Fazenda em Goiás Carro importado Um iate só pra nós dois Se você vem comigo Eu te darei bem mais Oh vem Vem pra cá menina Deixe de besteira A vida é tão curta A vida é tão curta Vamos namorar Somos dois roteiros E nada nos impede De no fim de semana A gente se caçar Oh vem, vem pra cá menina Deixe de besteira A vida é tão curta Vamos namorar Somos dois roteiros Somos dois roteiros E nada nos impede De no fim de semana A gente se caçar Tem um apartamento Uma casa em Miami Dinheiro num banco Uma fazenda em Goiás Carros importados Um iate só pra nós dois Se você vem comigo Eu te darei bem mais Oh vem Vem pra cá menina Deixe de besteira A vida é tão curta Vamos namorar Vem pra cá menina Deixe de besteira A vida é tão curta Vamos namorar Sigo Pra você dançar e curtir Jotelio Arques Do que é isso aí? Simôr Jotelio Arques Pra você dançar e curtir Vamos chegar chegando A que toca São as melhores Você já sabe a hora que passo Pra ir pro trabalho Não é uma coincidência Você na janela Será que você adivinha Ou sente paro Eu não tenho o que fazer O dia em que eu me espera Será o outro que passa E você está amando Eu não sei se é pra mim Que é por isso Você tá olhando Vou Todo dia me espirra e vem Eu tô sem que não venha ninguém Pra um jeito de me aproximar Não Eu não posso perder Esse trem Já estou te amando Também Será que posso Me aproximar Você já sabe a hora que passo pra ir pro trabalho Não é uma coincidência Não é uma coincidência Você na janela Será que você adivinha Ou sente paro Eu não tenho o que fazer O dia em que eu me espera Será o outro que passa Você está amando Eu não sei se é pra mim Se é por isso Você está olhando Vou Todo dia me espirra e vem Com você que não venha ninguém Dá um jeito de me aproximar Não Eu não posso perder Esse trem Já estou te amando Também Será que posso Me aproximar Vou Todo dia Nesse vai e vem Eu sei que não venha Ninguém Dá um jeito de me aproximar Não Eu não posso perder Esse trem Já estou te amando Também Será que posso Me aproximar Uh Aproxima Que eu gosto Do Jovelo e Marques Vem Vem Pra você dançar e curtir Uh E esse sim É bom Eita Segura pra você curtir Jovelo e Marques Meu patrão É Ai que beleza Aí vai mais uma pancada Meu patrão Jovelo e Marques Pra você dançar e curtir Alô G Um forte abraço Aí Jovelo e Marques Segura meu patrão Alô Nete Beijo Abraço Pela pação De seu originais Ai Ui Ui Ai Isso aqui tá bom demais Ai Ui Ui Ai Bota a boca Pra mexer Ai Ui Ui Ai Isso aqui tá bom demais Ai Ai Ui Ui Ai Tô botando É pra mexer Demar Segura Uh Mais um sucesso Pra você dançar e curtir Ai Ui 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 Quero bem rapaziada Quero ver Eu quero ver Estrela Ai Ui Ui Ai Isso aqui tá bom demais Ai Ui Ui Ai Tô botando É pra mexer Ai Ui Ui Ai Isso aqui tá bom demais Ai Ui Ui Ai Vem dançar Forró agora Segura Uh Eita E vai Mais uma bombada Pra você dançar e curtir J.L. Martes Uh Vem Vem Alô Caio Forte abraço ao Carmelo Grande locutor É que está pela voz Palmeiras dos índios Segura Quando eu chego no forró Todo mundo se diverte Todo mundo se agita Todo mundo quer dançar Quando eu chego no forró Todo mundo se diverte Todo mundo se agita Todo mundo vai dançar Ai Ui Ui Ai Isso aqui tá bom demais Ai Ui Ui Ai Tô botando É pra mexer Ai Ui Ui Ai Isso aqui tá bom demais Ai Ui Ui Ai J.L. cantando pra você dançar e curtir Uh Eita Olha o contato aí pra show meu patrão É o 0119-8181-8705 Atenção Atenção Segura Segura Finalizou J.L. marques Sigo J.L. marques Pra você chegar chegando É difícil de conquistar Vai Ô Gravações Originais Tá difícil, tá difícil, tá difícil de esquecer Tá difícil, tá difícil, sem você não sei viver Tá difícil, tá difícil, não consigo te esquecer Tá difícil, tá difícil, sem você não sei viver Segura meu patrão, essa é pra você dançar bem coladinho e gostosinho no corró Meu amor, como eu te amo, sem você eu nada sou Vem pra cá minha neguinha, que eu quero seu amor Meu amor, como eu te amo, sem você eu nada sou Vem pra cá minha neguinha, sem você eu nada sou Tá difícil, tá difícil, tá difícil de esquecer Tá difícil, tá difícil, não consigo te esquecer Tá difícil, tá difícil, sem você não sei viver Tá difícil, tá difícil, venha logo, vem me ver Eita, segura pra você dançar e curtir Volta logo, minha nega, que eu quero te amar Quero tanto os seus carinhos, sem você não sei amar Eu preciso de você, pra sempre vou te amar Quero tanto os seus carinhos, vem pra cá Eu vou te amar Tá difícil, tá difícil, tá difícil, não consigo te esquecer Tá difícil, tá difícil, sem você não sei viver Chora, Viola, vem, vem, bota pra descer Jovem Marques Jovem Marques Jovem Marques, bota pra descer Ademar Produções, é moral Tava dormindo na minha casa de amor e soca No meu ouvido só nos uso, uso Tava dormindo na minha casa de amor e soca No meu ouvido só nos uso, uso Só nos uso, uso No meu ouvido só nos uso, uso Só nos uso, uso Amor e soca só nos uso, uso Eu acordei pra matar ela, elas saíram daquela No meu ouvido só nos uso, uso Só nos uso, uso Amor e soca só nos uso, uso Só nos um, 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 só nos um, um, um Amor e Soca só nos um, 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 segura Tava dormindo na minha casa, minha Amor e Soca No meu ouvido só nos um, 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 um Tava dormindo na minha casa, minha Amor e Soca No meu ouvido só no zu-zu-zu Eu acordei pra matar ela, ela saiu naquela No meu ouvido só no zum 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 Alô, seu Josué, forte abraço, e seu filho, segura, peça os céus. Segura, galera, você que gosta de mulher, quem é que gosta? Eu gosto, então tome forró, vem dançar e levantar a mãozinha, junte misturado com J.L. Marcos assim. E esse sim, é mole, segura, gravações originais. Quem gosta de mulher, levante o braço, bate palminha e começa a aplaudir. Quem gosta de mulher, levante o braço, bate palminha e começa a aplaudir. Vem, vem, vem dançar a mãozinha. Você que gosta de mulher, começa a dançar. Você que gosta de mulher, começa a beijar. Você que gosta de mulher, pega ela aí, vem dançar forró agora, vem curtir. Você que gosta de mulher, pegue a gatinha que tá pro seu lado e começa a dançar. Você que gosta de mulher, começa a dançar. Quem gosta de mulher, levante o braço, bate palminha e começa a aplaudir. Você que gosta de mulher, comece a dançar. Você que gosta de mulher, comece a dançar. Você que gosta de mulher, comece a rebolar. Você que gosta de mulher, bota pra descer. Tomando cerveja aqui, se parar. Você que gosta de mulher, desce mais uma. Mais uma branquinha para eu tomar. Vem dançar forró. Bota pra descer. Segura. Eita, é ao vivo pra você dançar e curtir, viu? É gravada ao vivo. Ei, ei. Segura. Alô, galera que gosta da mulherada. Tamo junto e misturado também, eu gosto. Gravações Originais Seguro. Aí vai pra você dançar e curtir, J.N. Marques. Alô, José Viana. Muito obrigado pela música, meu querido. José Viana, cantor e compositor. Isso, sim. Seguro. Eu tenho muita saudade do lugar onde eu nasci Os verdes da matas da relva, o canto do bem te vi Às tardes o pôr do sol, as noites lindas de lua Eu tenho muita saudade, saudade sua Por isso sempre que eu posso, eu venho aqui passear Um pouco de tudo que eu vivi, quero recortar Os nossos fins de semana, as noites lindas de lua Eu tenho muita saudade, saudade sua Que saudade Eu tenho do grupo escola, onde eu sempre eu ia Somente para estudar Que saudade Eu também tem da capela Onda uns domingos pra o nosso amor Bem cedinho eu ia rezar Que saudade Que saudade Eu tenho do grupo escola, onde eu sempre eu ia Somente para estudar Que saudade Que saudade Que eu também tem da capela Onde aos domingos pra o nosso amor Bem cedinho eu ia rezar J.L. Marques Pra você dançar e curtir Oh, saudade Senhor Alô, mãe Alô, pai Beijos Alô, José Hilda Alô, Val É pra você Eu tenho muita saudade Do lugar onde eu nasci Os verdes da matas da relva E o canto do bem que vi As tardes o pôr do sol As noites lindas de lua Eu tenho muita saudade Saudade sua Que saudade Eu tenho do grupo escola Onde eu sempre eu ia Somente para estudar Que saudade Que eu também tem da capela Onde aos domingos pra o nosso amor Bem cedinho eu ia rezar Que saudade Eu tenho do grupo escola Onde eu sempre eu ia Somente para estudar Que saudade Que eu também tem da capela Onda aos domingos pra o nosso amor Bem cedinho eu ia rezar Essa é pra você dançar Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um por cada um Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse por cada um é show Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse por cada um é show O pessoal se ligou Não tem mole não Quer curtir um por cada um Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse por cada um é show Oh 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 Venha dançar com a rosa linda Que esse por cada um é show Oh 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 Obrigado.